Eu gostaria de parabenizar a Secretaria de Cultura e ao Júlio Poli, porque foi extremamente positiva. Nós estamos vendo até, surpreendentemente, um número enorme de pessoas que compareceram. Como se diz, não havia uma prévia do que seria essa noite no museu, e nós fomos surpreendidos com estações de história de Jaú. Foi muito bacana. Júlio Poli, olha, os seus projetos sempre foram surpreendentes, na verdade. Começou com arte cemiterial, passou pelo patrimônio da cidade. E eu acho que o Júlio Poli forou realmente o trabalho que vem fazendo durante todo esse tempo em Jaú. E nos apresenta um evento como esse, promovido em parceria com a Secretaria de Cultura aqui no museu. Num momento que nós podemos ver que a prefeitura está sem condições financeiras de investir em algo maior. Mas eu acho que não tem coisa maior do que isso em se falando em cultura. Nós estamos diante do que é realmente a mostra de cultura de Jaú. É o conhecimento da sua história, através da demonstração dos personagens que hoje passaram. Foi assim, foi curto. E eu espero que esse projeto aumente ainda mais, que outras histórias sejam contadas através dos personagens da nossa história, e que isso prospere, porque, olha, foi surpreendente e eles estão de parabéns. E é realmente isso. Deu para perceber que com poucos recursos, mas que com muito boa vontade, dá para fazer um evento do porte deste aqui da primeira noite no museu. Exatamente. Olha, nós pudemos ver que as pessoas ficaram encantadas, né? Nós estamos ouvindo comentários a respeito da noite que aconteceu aqui agora há pouco, o evento. As pessoas realmente ficaram, assim, bastante entusiasmadas, com a empolgação principalmente do Júlio Poli, que nos recebeu, nos recepcionou logo ali na entrada, e nos apresentou esse projeto, exatamente isso. Feito com poucos recursos. Por quê? Porque houve um envolvimento dos artistas locais, através da participação de vários envolvidos, mostrando que Jaú tem condições de aproveitar os próprios artistas para fazer cultura. E eles estão de parabéns. E além disso, o fato do museu estar lotado, né? As pessoas realmente compareceram. Percebe-se que as pessoas realmente querem cultura. Exatamente. Nós vimos que muitas pessoas, durante o percurso que nós fomos andando pelo museu, que muita gente nunca tinha vindo ao museu. E assim, foi uma forma didática, positiva, em que as pessoas ficaram realmente interessadas em tudo que foi passado aqui dentro. E eu acredito, como eu disse há pouco, que o investimento nesse projeto vale a pena, e que ele seja mais amplo, levado para outras áreas, porque nós temos uma cultura riquíssima, em termos de patrimônio, de tudo que acontece na cidade, histórico. Então, dá para se ver, nesse caso, que nós realmente temos muito o que mostrar e que vale a pena esse investimento na cultura de Jaú, que é riquíssima.